Olha pessoal, essa é a minha palmeira areca bambu. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando que ela estava sendo detonada pelas coxonilhas e lá eu mostrei como limpar a sua palmeira. Deu super certo pessoal, ela está bem recuperada, as coxonilhas eu consegui combater e assim pessoal, tudo na vida a gente vai assim ganhando experiência e eu fui ganhando experiência como combater essas pragas nas minhas plantinhas. E hoje assim eu posso falar pra vocês que apenas o detergente misturado com água já é o suficiente pra combater as coxonilhas da palmeira areca bambu. Então pessoal, as coxonilhas que eu tinha mostrado pra vocês, eu consegui sim vencer. Claro, como eu falei lá no vídeo, é um trabalho árduo, é um trabalho pra quem tem amor as plantinhas, entendeu? Então assim, eu limpei, limpava né, cada folhinha dessa aqui ó, cada folhinha dessa eu limpava com um paninho e o detergente e água. Ah, mas as pessoas perguntam né, quanto de água, quanto de detergente? Não pessoal, eu assim, eu não costumo ficar me apegando a medidas. Então assim, eu coloco uma colher de detergente, coloco lá uns 250 ml de água, pronto. E vou e limpo minha plantinha, claro, sempre deixando bem claro, não deixe sua plantinha ao sol. Se sua plantinha vai pegar sol, não faça isso, porque vai queimar sua planta. Então, é, é, sabe naquele, aquele teatro que diz, é, é menos é mais, então assim, coloque menos detergente de, é, menos que uma colher, coloque pouco detergente, é assim, mas antes de você errar né, por menos do que por mais. Porque se você errar por mais e o detergente ao sol vai detonar sua plantinha. Então tenha cuidado, faça né, com bastante atenção que vai dar certo. Olha só essa folhinha aqui, que vem aqui pessoal, é muito bom, cada folhinha nova que, que aparece, eu fico muito feliz. E assim, a minha palmeira não cresceu bastante pessoal ainda, porque assim, eu não quero que ela cresça muito. Então assim, eu estou cultivando ela nesse vazinho pequeno, porque eu não quero que ela cresça bastante, porque não tem espaço com uma palmeira areca bambu bem grande né, que essa, essa plantinha ela cresce bastante né gente. Então assim, eu quero ela assim, pequenina né, então assim, mas se você quer que a sua plantinha cresça bastante, você vai né, colocando em um vaso maior. Hoje eu vou fazer aqui pessoal, ó, vou dar uma nova cara aqui ao vaso, porque ó, fica essa palmeira aqui linda, maravilhosa né, lá em cima. E aqui embaixo fica né, tão assim, sem graça né, vamos dizer. Então por que não, é, usar esse espaço aqui, pra colocar uma outra plantinha. A minha palmeira alegre tá pendendo, é, areca bambu, tá pendendo um pouquinho aqui, eu tô aqui forçando ela pra ela né, voltar pro lugar dela. Porque aqui agora pessoal, eu vou usar esse espaço aqui, olha só, pronto, agora eu vou fazer aqui ó, eu vou pegar esse espaço aqui e vou colocar uma outra plantinha, pro vaso ficar mais lindo né. Agora eu vou aproveitar que eu vou fazer isso aqui ó, eu vou mexer no meu vaso aqui, então eu já vou fazer o que pessoal? Uma adubaçãozinha aqui, na minha palmeira. Gente, faz tempo que eu não adubo essa planta, a palmeira não é uma planta exigente. Nem a palmeira areca bambu que eu tenho né, que é essa, e tem a palmeira leque também. Então se eu me confundir, às vezes falar em uma palmeira leque tá, vocês não pensam que eu tô ficando maluca não viu gente. Agora pessoal, o que é que eu tô colocando, eu vou colocar aqui ó, eu vou colocar aqui casca de legumes ó. Coloquei aqui, sabe pessoal? Se você vem, coloca essas cascas por cima do vaso, né, por cima da terra aqui, fica um monte de mosquitos. Eu não gosto, então eu gosto de fazer isso aqui ó. O certo né, quer dizer, o certo não né, o melhor ainda seria se eu fizesse aquele né, aquela compostagem que eu já mostrei aqui no canal, como fazer né, com as cascas de legumes. Mas eu sou uma pessoa muito impaciente pessoal, não tenho paciência pra ficar esperando não aí uns três meses mais ou menos. Então, o que é que eu faço? Isso aí ó, já coloca ali né, diretamente no pé da plantinha. Agora pessoal, eu vou colocar aqui ó, humus de mioca. Faz tempo, que nem eu estou falando, faz tempo que eu adubei essa plantinha, então eu vou aproveitar que estou aqui né, mostrando, fazendo vídeo e já vou cuidar dela né. Dá um cuidadozinho especial a essa plantinha que é linda né gente. Uma plantinha também bem antiga né. Agora pessoal, como eu falei pra vocês, eu quero dar mais vida pra esse vaso. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a terra ó, e vou colocar uma outra plantinha aqui. Olha pessoal, espero que não esteja, ai, não esteja dando pra vocês aí. Essa plantinha aqui é o clorofito. Então pessoal, quando vocês forem juntar duas plantinhas, vocês tem que né, observar o que que essas duas plantinhas gostam né. No caso aqui, o clorofito, eu não cultivo ele no sol. E nem a palmeira, areca, bambu também, eu não cultivo ao sol pessoal. Eu tentei cultivar ela ao sol, mas não deu certo. Então assim, de vez em quando, eu coloco minha plantinha pra pegar aquele solzinho da manhã. Mas se eu colocar ela no sol mesmo pessoal, ela vai ficando amarelada. Então eu não gostei. Até falaram pra mim né, no outro vídeo, que podia ser problema de falta de sol, que por isso que estava com as coxonilhas. Eu não era não pessoal, eu não estava bem né, e ai fiquei sem cuidar da minha plantinha, das plantinhas. E quando eu fui ver né, as coxonilhas tinham tomado conta. Então, não dá certo cultivar a minha plantinha areca, bambu no sol. Então, se você adaptou a sua, você está aí cultivando ela no sol, está dando certo, então maravilha. Entendeu? Não mexe aí no que está dando certo. Então assim, mas eu cultivo a minha fora do sol. Olha só, bastante claridade, é claro. E pronto, está dando certo pra mim. Então, vamos lá né. Olha só, coloquei aqui o clorofito, que é outra plantinha que casou bem aí né, porque não vai precisar também do sol. Olha só pessoal. Aqui, essa plantinha, ela se multiplica bastante. Daqui a pouco, aqui em volta, vai ter outras mudinhas. Aí, esse vaso vai ficar ó, quer dizer, ele já ficou. Ficou lindo né, essas duas plantinhas juntas. Se você gostou, deixa aquele joinha, fortalece nossa amizade. E vamos que vamos.